Música Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cabal, no peito, no cabelo, no vento O sol parar no nosso, as roupas no marão E eu não te vejo, eu já escuto os pensamentos Eu já escuto os pensamentos A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os pensamentos 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL